A barriga inchada é constrangedor, muitas vezes desconfortável porque dói muito e você só quer que desapareça. Na hora que acontece não tem outro remédio, você precisa encontrar uma solução para acabar com a sua barriga inchada naquele momento. E eu sei do que eu estou falando porque aconteceu comigo. Não foi sempre assim, mas em determinado momento alguma coisa mudou e eu senti que depois de algumas refeições eu me sentia mais, eu arrotava mais, eu sentia a minha barriga é mais inchada, mais dolorida, mas não era sempre, né? E aí às vezes eu perguntava para o meu marido, você não está vendo que a minha barriga é um pouco mais inchada? Ele dizia que não e tal, por que que ele devia sempre ser o meu? Mas ele é esperto porque se ele dizia me chamar de barriguda, ele vai dormir no sofá, então ele não dizia que eu estava barriguda. Mas o que acontece é que essa sensação começava a piorar e eu sentia que com o tempo a barriga inchava mais e demorava mais para voltar ao normal. Para você ter uma ideia eu ficava mais ou menos assim, ó. Aquilo me incomodava porque não era só feio, né? Era feio, né? Aquela barriga inchada e eu nem estava grávida porque a barriga de grávida é bonitinho, né? Tem um motivo para aquilo estar recheado, mas doía, né? Uma barriga inchada de gases é uma coisa dolorosa. O que acontece é que o sofrimento é bastante, sabe? Você tem o enjoo, você tem a dor na barriga, você tem a diarreia às vezes, o mal-estar geral e o problema é que nem sempre os sintomas são os mesmos, né? Então você, ah, foi outra coisa, mas na verdade é. Alguma coisa que você está fazendo te faz mal e um dia teu corpo reage de uma forma, outro dia teu corpo reage de outra forma. O comum da história era a barriga inchar e parece que tem espinhos dentro da barriga, sabe? Como se tivesse um baiacu... Outra vez, me ajudem por favor. Inchando e... Né? É bastante desconfortável. Então eu percebi que eu tinha intolerância à lactose. Eu fui percebendo que, na verdade, quando eu comi um pedaço de queijo, eu ficava mal. E aí eu comecei a entender que provavelmente era uma intolerância à lactose. Retirei o leite e a minha barriga parou de inchar. Mas aí voltou, em outro momento outra coisa. Por quê? Em momentos em que eu estava mais estressada, que eu trabalhava mais ou que eu estava mais preocupada, qualquer coisa e não só o leite, que eu já não comia nem leite, qualquer coisa me fazia mal. Agora junto com a intolerância à lactose, eu também percebi que eu estava com dispepsia. E dispepsia me deixava muito barriguda, por quê? A dispepsia é uma dificuldade de digestão. Então o problema não é a comida que você come, é você, por isso que eu estraguei. Porque às vezes eu comia exatamente normal num dia e ficava linda e no outro dia eu comia exatamente as mesmas coisas e passava mal. Isso tem a ver com a capacidade do meu corpo de produzir os sucos digestivos que deveriam digerir a comida e não só o queijo, né? Isso tem a ver com o estresse, então em momentos de maior estresse, em momentos de maior trabalho, de maior preocupação, né? A gente é tudo, né? Não dá para separar, né? Tirar o estômago aqui trabalha agora, agora a cabeça trabalha aqui, então a gente reage, né? Isso é bastante notório na digestão. Mas nessas minhas andanças eu quero te dizer que eu aperfeiçoei a técnica de se livrar da barriga inchada na hora que ela incha. E também o que fazer para você sequer ter que lidar com isso. E descobrir o que está te fazendo mal é importante porque a barriga inchada, ela não vem sozinha. E muitas vezes ela vem acompanhada de um cansaço excessivo, dor de cabeça, coceira na pele, azia, diarreia, má disposição geral, que faz com que você tenha talvez que adiar um compromisso, te limita de verdade, sabe? De repente adiar as férias ou não ir para a praia porque está com a barriga inchada ou porque está se sentindo cansado ou porque está com diarreia por causa de alguma coisa que você comeu antes e porque repetir esse comportamento alimentar faz com que as bactérias erradas elas cresçam e se multipliquem mais e produzam mais gases e isso não faz mesmo bem para você. No meu caso é lactose definitivamente, né? Mas pode ser o glúten, pode ser a prisão de ventre que segura ali os gases e faz a coisa produzir muito mais gases. Pode ser o estresse que deixa a sua digestão mais lenta. Mas para você ter certeza que são gases, vou te mostrar uma coisa. Vou te mostrar uma barriga de gases e para mostrar eu vou usar o meu amigo abacatinho, olha que fofo, que vai emprestar a barriga dele para a gente entender como é uma barriga de gases, entendeu? Então uma barriga de gases, olha só, imagina que além de estufada ela está pouca e dura, entendeu? Está duro e aí você dói e se aperta. Vou te contar tudo que você pode fazer se a sua barriga está assim grande e com gases. Não é só uma questão de estética, mas de saúde. E a minha intenção é que você não passe mais mal com isso. Então mas se depender de mim e de informação você não vai mais sofrer com isso. Então para aliviar agora essa barriga inchada que já está aí esticando tudo, eu sugiro que você tenha sempre à mão carvão vegetal ativado. É uma solução natural, um comprimidinho barato, fácil de encontrar em qualquer loja de produto natural, farmácia e te ajuda a se sentir melhor muito rapidinho. É sempre bom ter uma caixinha de carvão vegetal à mão para emergências desse tipo. Mas o carvão vegetal é um antídoto natural, é uma solução natural mas ele é um antídoto que faz com que qualquer remédio que você tenha tomado perca o efeito. Então tem que tomar com duas horas de distância de qualquer remédio que você precisa tomar que o médico mandou. Duas horas antes ou depois. Atenção, é distante. Agora outra coisa que funciona sempre comigo é um chazinho de cardamomo com anis estrelado. 10 minutos e você está nova ou novo. Pode não ser o mais gostoso. Atenção, mas eu prefiro beber esse chazinho do que ficar sofrendo com a barriga inchada, estufada, pinicando aqui na minha... E atenção, chazinho morninho, nada de muito quente e golinhos pequeninos não é para dar uma golada. Você está com problemas digestivos, vamos cuidar bem do trato gastrointestinal. Toma esse chazinho quando você estiver com a barriga estufada e você estiver com gases em 10 minutos, anota aí, depois me cobra. Eu garanto, em 10 minutos você vai estar se sentindo bem melhor, acredita. Probiótico é sempre uma boa pedida, especialmente para controlar a produção excessiva de gases, por exemplo, depois de um episódio de diarreia. Que pode ser quando você tomou antibióticos, por exemplo. Essa retomada de reflorestar o seu intestino pode ser melhorada se você tomar o probiótico, entendeu? Que aí ajuda as bactérias boas a polvoarem o teu intestino, não deixando que as bactérias más produzam gases demais, tá igual? Depois tem os exercícios de Kegel ou de Kegel que são exercícios em que você segura, imagina né, uma situação de que se segura e solta o pum. Segura e solta o pum, por exemplo. Isso faz com que o assoalho pélvico mexa, mexendo o teu intestino que está cheio de gases e promovendo essa expulsão dos gases. É muito interessante para você se livrar dessa barriga inchada quando os gases não querem sair, sabe? Tempo que eu sinto que a minha barriga está mais inchada e não sei o quê, eu vou no chazinho, eu vou no cavão vegetal e tal, mas eu vou no exercício de Kegel também. Porque a coisa é incrível. Então eu faço isso sentada, deitada e essa movimentação de que você está deitada, eu acho que eu saí da câmera né? Ou seja, que você está sentada, deitada e segurar e soltar, segurar e soltar, é assim, tem vários benefícios né? Tem aquela questão da incontinência urinária, tem a questão de te livrar dos gases ou me livrar dos gases. Por isso assim é multitask esse exercício, eu acho que você devia incluir assim na sua vida mesmo quando a barriga não estiver inchada. Mas tem quem prefira uma massagem na barriga com uma bolinha e nesse caso é fazer uma massagem na direção do intestino, tentando livrar né, eliminar os gases assim, em movimentos circulares. É assim, eu prefiro os movimentos de Kegel né, que para mim são mais eficientes, mas experimenta né, cada um cada um. Agora tem técnicas que te ajudam a não ter que lidar mais com a barriga inchada e estufada. Diminuir o ar que você engole vai te ajudar a se sentir melhor, por isso falar menos é uma coisa legal para mim, é a mais difícil de todas. Depois, mascar chiclete pode não ser uma coisa para você se você está em uma fase mais flatulenta sabe, mais acumuladora de gases, porque você engole o ar enquanto você, entendeu? Mastiga. Isso tudo aumenta a quantidade de ar que você engole e depois ele tem que sair né. Agora na hora de comer tem duas técnicas que ajudam a diminuir a possibilidade de você criar gases na sua barriga. Primeiro é comer devagar né, mastiga bem, os pedacinhos de comida indo bem pouquinho lá para o seu intestino, fazem com que as bactérias não tenham que fazer muita festa, porque eles já estão vindo digeridos. E o processo final da digestão não produz muito gás. E depois tem o benefício de você mastigar mais vezes, mais lentamente, nutricionalmente, mais correto e você fica mais rapidamente saciado, não tem que comer tanto. A comida demora para chegar no seu estômago, aí o cérebro recebe aquela informação de que você está bem, não precisa comer de novo e tal, até contribui para a dieta se for o caso. Depois tem outra coisa que você tem que fazer intencionalmente, é não beber enquanto come, ok? Às vezes você pode dar aquele golinho só para não untar lá, entende? Mas quanto mais líquidos você ingerir enquanto você come, maior é a diluição que você provoca nos seus sucos gástricos que deveriam ou que vão tentar digerir a comida que você está comendo, entendeu? Então, se você está em uma fase de dispepsia, que é aquela história de você produzir ácidos clorídricos e sucos gástricos menos eficientes, beber não é legal. Mas é claro que pode ser alguma coisa específica que você está comendo que está te fazendo mal, que foi o que aconteceu comigo. Uma das causas maiores de produção de gases excessivos é a intolerância à lactose. Porque o normal é que com o tempo você vai diminuindo a quantidade de lactase, que é a enzima no intestino, responsável por digerir a lactose, que é o açúcar do leite e derivados. Então, é normal, é natural que em algum momento você não consiga digerir tão bem isso e que causa o quê? Barriga estufada, as bactérias não sabem, ficam lá maluquinhas porque não sabem o que fazer com aquele açúcar porque deveria ter sido digerido por uma enzima que não está sendo produzida, entendeu? Então, minha sugestão é que você, para descobrir se é intolerância à lactose, retire da sua vida durante três dias leite e derivados, tudo que tem leite, ok? Queijo, iogurte, produtos que tem um leite que você consuma, molhos, né, aquele estrogonofe, tira do cardápio para comer no outro dia se você tiver naqueles três dias de teste. E se a sua barriga inchada deixar de inchar, está aí a sua resposta, entendeu? É claro que você pode ir no hospital fazer um teste e entender qual é o grau da sua intolerância e tudo isso, né, mas está aí um bom teste para você fazer em casa também. Outro grande causador de excesso de gases por inflamação intestinal, por exemplo, é o glúten. Então, nesse caso você faz exatamente a mesma coisa, você elimina da sua vida alimentos como pão, macarrão, tudo que tiver glúten, que tiver trigo, que tiver farinha de trigo e aí você verifica se a sua barriga deixa de inchar. E se nesse caso você perceber que ao retirar o pão, o macarrão e os produtos que tinham trigo, né, que tem trigo, você perceber que a sua barriga já não está inchando tanto, está aí a sua resposta novamente. É o glúten, então o que você vai ter que fazer é eliminar o glúten da sua vida. Mas é claro que retirar alimentos flatulentos que provocam gases é uma boa ideia, né, principalmente nos momentos assim mais flatulentos da sua vida, que você está produzindo mais gases. Então, imagina, óbvio, óbvio, óbvio são refrigerantes e bebidas açucaradas. Pensa, pá, nada disso, né, eliminar, isso nem tem chance, nem no momento de flatulência e nem em momento nenhum, não é saudável e nem nada, mas é outra história. Depois, você vai eliminar alimentos que têm muita fibra. Então, nesse caso, o milho, o feijão, a cebola, a couve, o repolho, que são alimentos maravilhosos para a sua saúde geral, pode não ser legal no momento em que você está assim mais flatulento. E de repente para você promove mais gases, então você tem que descobrir qual é, porque existe uma fila, uma lista enorme de alimentos que produzem gases, mas nem todos servem para você igual que serve para mim, entendeu? E alimentos com muito carboidrato são assim excelentes para produzir bastante gás na sua barriguinha, então presta atenção, o macarrão, o pão, a abóbora, a batata, atenção, esse negócio estufa mesmo. Mas, até encontrar o culpado, ninguém é inocente. Atenção, então o alimento que para mim provoca gases pode não ser o mesmo que para você provoca gases. Então você faz aí uma listinha e vai experimentando e não sei o que, não tira todos os alimentos maravilhosos que te fazem bem da sua vida, né, mas o milho, o feijão, o repolho, a abóbora, a cenoura são alimentos que são saudáveis. E que no caso de produção de gases, não é só produtos industrializados e com baixo valor nutricional que te fazem mal. A questão é alimentos com carboidratos e fibras que podem ser alimentos que te fazem bem para a saúde porque tem vitaminas, mas nesse caso é para tirar, entendeu? Para ir testando. E vai se despedindo da barriga inchada porque sua barriga só vai inchar depois desse vídeo se for de gordurinha. Mas até para isso a gente tem solução. E se você gostou desse vídeo dá um like e se inscreve no canal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!